Então, a Polícia Rodoviária Federal recebeu uma denúncia anônima sobre um possível veículo que estava transportando óleo para a cozinha, né? E ele teria transportado álcool a uma viagem para trás, que seria mais ou menos em torno de uma semana. Conseguimos localizar o veículo e o próprio motorista falou que teria carregado realmente álcool uma semana atrás e nos apresentou uma ficha de limpeza do veículo, que é normal. Porém, veículo que transporta produto perigoso, como álcool, combustível em geral, ele não pode transportar veículo para a alimentação humana. Como é que funciona o caso a punição? Deixa eu tentar entender. Porque a gente sabe que saiu de algum lugar a mando de uma pessoa e tinha um destino final. Como é que vocês fazem isso para ter uma punição em cima disso? Isso. A Polícia Rodoviária Federal acionou o fisco para verificar a questão da nota fiscal. Nós acionamos a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, aqui da cidade de Itumbiara, e também a Vigilância Sanitária. E veio também o PROCON, perdão. Então, como juntou todos esses órgãos, a multa ficou a cargo da Vigilância Sanitária, que vai realizar a multa tanto para o estabelecimento que recebeu, para o que transportou e para o que embarcou a mercadoria. Para a gente perceber o tamanho do risco que a população, que não sabe o que está acontecendo nesse transporte todo, pode ter daqui para frente. Ou seja, se não houver uma fiscalização, e por isso o pessoal acionou também a fiscalização, claro que teve a parte da polícia em cima disso, que é de fundamental importância, para fundamentar um documento que vai ser encaminhado para a própria justiça, a gente não fica sabendo de nada, só mesmo quando chegar para a gente poder consumir o negócio. Infelizmente, transportar produtos alimentícios onde foram transportados produtos perigosos, é muito perigoso, é muito nocivo para a saúde. Infelizmente, a gente se depara com umas situações dessas ao longo do dia a dia profissional. Infelizmente, porque isso daí coloca em risco várias pessoas.